Eu disse o Senhor que nos mostra com certeza, gratidão ao Criador, compromisso na igreja. Meu nome é Santo Biscaro e eu venho aqui nesse momento falar um pouco da minha experiência de ser dizimista. Eu passei dez anos fora da minha cidade e nunca deixei a igreja que eu participava, nunca deixei de colaborar, ajudar os mais necessitados. E isso é o que nós contribui com o nosso dismo. E o dismo, eu tive uma experiência, depois de 2003, como coordenador do meu setor, Setor 13, Comunidade São Mateus. Eu vim participar dessa experiência com o grupo, com o setor. E é muito agradável o que a gente faz no dismo. O dismo não é uma sobra, é o que Deus te dá durante o mês, não só com o dinheiro, mas com a saúde que Ele te dá, o emprego. Então, a gente tem que dar aquela doação sincera. Quanto mais você doa a sua experiência, os seus dons, que até dinheiro que você doa, ele será gratificante a Deus para ajudar os mais necessitados. E o presidente Bernardes não fica atrás de ninguém, que é uma cidade hospitaleira, é uma cidade que ajuda, é uma cidade que participa. Estou falando com orgulho do meu setor 13, Comunidade São Mateus, que participam fervorosamente com o dismo. Então, é o que eu tenho que agradecer a Deus de estar aqui participando com esse vídeo, para orientar quem não é dizimista, procura entrar no seu setor, na sua cidade, e ver que experiência mais importante da vida da gente. Sempre fiz a minha doação do dismo, nunca faltou para mim, com a graça de Deus e nossa mãe e a padroeira da nossa cidade, Nossa Senhora Aparecida. Muito obrigado, Bernardes. Muito obrigado, setor 13, Comunidade São Mateus. E nós, pois sempre será, sempre unidos dentro das nossas possibilidades. Obrigado. 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 Obrigado.